Música Pessoal, quarto treino do cão Zeus, filhote aqui do Vale dos Cães, está aqui com o Jean E hoje tem participação especial do nosso amigo Anderson, gaúcho, policial, tem o centro de treinamento, alfa educação canina Então, aluno do nosso curso de busca, está fresco, aluno fresco do curso, já está com todas as informações na cabeça E agora Anderson, é um privilégio que você ficou depois do curso aqui, porque agora você vai acompanhar essa evolução do Zeus Então, é o quarto treino hoje, nós fizemos testes com o Zeus, vários testes Em breve, a gente vai começar a fazer a apresentação do Odor Então, vai ter que fazer essa habituação da colocação ali da sacolinha Isso aí eu vou repassar ainda para ele, vou passar para você, Jean, como é que vai funcionar Mas hoje ainda a gente não vai fazer a apresentação do Odor, nós vamos fazer a despedida do figurante Porém, nesse treino, guia longa, e aí você vai conduzir ele Eu vou ficar te orientando, e Anderson, você vai fazer a figuração Então, vai chamar o cachorro pelo nome, vai oferecer alguns grãos ali de recompensa E vai deslocar Inicialmente, que é a hora que você sai daqui, e vá até esse pinheirão alto ali, está vendo? Esse pinheirão alto Você vai fazer a despedida, e você vai ficar debaixo do pinheirão Então, você vai chamando ele, quando sair das vistas, quando você não enxergar mais ele Aí você cessa a vocalização Chegou no pinheiro, a gente vai te ver daqui Chegou no pinheiro, você para e aguarda o cão Chegou lá, recompensa Rapidamente, recompensa, festa, você não interage muito, deixa esse momento para o cão e o figurante Recompensou, parou a recompensa, foge de novo Daí depois eu já vou te passar para o próximo local Perfeito Certo? Então vamos lá, bora Pera, bota ele no peitoral Deixa eu botar ali Isso Bota no peitoral Pode chegar aqui Ô Jonas, tu pode se movimentar Pode vir mais perto aqui Vem aqui pertinho Mostra aqui Jonas está começando na Filmmaker Nova profissão dele Então ele está um pouco com a placa colada ainda Nós pagamos um curso nos Estados Unidos para o Jonas Meio para mim, que ele só foi lá para os cassinos Ele não gastou dinheiro com as tchanga Ô, e tu sempre filma o dog, tá? Esse vagabundo aqui, ó Quando a gente sair, tu pode ir bem próximo aqui, ó Eu quero que apareçam os dois aqui Vai Vai, tá contigo Zeus E aí, garoto Zeus Isso, garoto Zeus 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 Eu faço o ritual de iniciação Daí, agora tu só faz o comando de iniciação Daí, agora tu só faz o comando de inicio Isso, o captura Isso, mantém ele na posição, tira ali a guia da virilha Acalma ele Traz ele pra frente Isso Faz ele sentar ou deitar Isso Aí, quando ele estiver olhando para aquela direção Tu libera Captura Isso Vamos lá, Jonas Isso Pode dar cadência para ele Isso O importante é que o cachorro esteja com vontade De fazer o trabalho Ele tem que estar com vontade Olha Ele ainda não enxergou o figurante Tá? O cachorro ainda não enxergou Mais rápido, Jonas Lá perto Atrás das costas do Jean Vai lá Vai lá Corre lá Corre lá Corre lá Corre lá E sai de trás das costas dele Para poder ver o cachorro Tem que ficar lateralizado com a filmagem Isso Aqui a gente está formando um cachorro Um condutor E um cinegrafista Muito bem Ae Mantenha a guia tensionada um pouquinho Isso Pouca coisa Isso Perfeito Pode sair correndo agora Aqui ó Lá no fundo Lá tem um laguinho Lá no fundo Pode ir Bota ele na posição Então o importante é isso O cachorro está calmo Focado Porque o Na hora que você der o comando de liberação O cachorro também Grava o comportamento Então se ele estiver agitado Pulando Saindo por conta dele Ele vai entender Que é assim Que ele pode sair e iniciar o trabalho Se ele estiver sentado Calmo Focado Aguardando A palavra Ó Desenrola a guia Desenrola a guia Desenrola essa guia E joga essa guia para trás Não fica Não fica Enrolando na mão É Se o cachorro estiver parado sentado Focado Focado Ele vai aguardar O comando de liberação E isso tem que acontecer Desde o início Desde o primeiro treino O cachorro tem que entender Que existe um jeito de iniciar a coisa Ó Ó Bom que ele tá focado Tá farejando Tá interessado Isso é o mais importante Né Nós temos um indivíduo Que nos fornece combustível para queimar Ele começa a tracionar Ele começa a tracionar bem mais Quando ele começa a chegar perto Sim Ele tá chegando na fonte Ele ainda não enxergou o figurante Olha lá ó Agora ele enxergou Não Agora ele enxergou Agora ele enxergou Agora ele enxergou Isso Agora ele reconheceu Excelente Ele estranhou um pouco a posição Né Mas agora ele reconheceu Excelente Cara Muito bom Perfeito Agora você vai fazer o que? Vai passar aqui ó Vai margeando a orla aqui A mata ciliar né Até entrar na fenda lá da lagoa Lembra a lagoa? Que a gente fez a instrução Tu vai margeando aqui E aí entra 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 Cruza né Aquele banhado Da lagoa Quebra a esquerda E já se esconde Beleza Fechou? Pode chamar mais Chama mais Chama mais Isso Sim Ele tá indo bem O cachorro tá indo bem Tá focado Tá trabalhando Né Tá interessado Então ele tá não só gostando de receber a comida Mas ele tá gostando da atividade Né E aí quando Às vezes você Eu vejo pessoas que Que querem impor uma situação Que é forçar o cachorro ao trabalho Não é dessa forma que funciona O cachorro tem que gostar daquilo que tá fazendo Né Tem que ser prazeroso pra ele Porque senão ele até vai fazer Mas vai fazer porque tá sendo obrigado E ninguém faz nada bom Obrigado Né Sendo obrigado Pode ir Pode ir Pode começar Isso Mantenha ele calmo Tá vendo que ele quer sair Ele tem que entender Senta Aguarda o comando Captura Isso Esse é o start de início O cachorro tem que entender isso Ó Tá trabalhando com o nariz Dá pra ver Ele trabalha meio que cego Quando se movimenta assim Vocês podem ver Que ele tá trabalhando Utilizando o nariz Ó Nariz Nariz Cheirando Tá se orientando Tá se orientando ó Parou Analizou Tá pensando Nessa hora é importante deixar o cachorro pensar Tem muitos condutores que ficam corrigindo o cachorro nesse momento Então essa pista já tem um grau de dificuldade bem considerável e com certeza ele vai desenrolar Dá pra sentir a brisa descendo aqui Dá pra sentir a brisa descendo aqui Então né Jogou esse cheiro pra baixo Como o cachorro não é experiente É normal É normal ele trabalhar Dessa forma aqui É aceitável Cachorro mais experiente Ele toca reto Cachorro mais experiente Então o que também pode estar acontecendo aqui é um bolsão E aí o cachorro tem que resolver esse bolsão né Ele tem que Ele tem que resolver essa situação Onde o cheiro do figurante tá extremamente forte E ele está muito próximo do figurante E aí cria uma dificuldade maior Mas o cachorro tá interessado Dá pra ver que o Zeus ele tá interessado Aqui atrás de nós Tem o Joaquim Que é um boi Então ele nem tá dando moral pro boi Ó Agora aí tá o O Joaquim O Joaquim ele é metido mesmo Ele vai cheirar os cachorros Essa parte importante Que o cachorro ele tem que tá Socializado com diversos tipos de animais O Joaquim Oi Desliga e traz pra cá Desliga Põe na coleira e traz pra cá Ele tava ali ó Tinha um barulho ali Aí ele tava querendo ir pra lá por causa desse barulho É Daí você tem que desligar ele Ele voltou aqui onde ele tava antes Sim Mas ele Ele Lá ele tava num bolsão Que que acontece Como ele tá aprendendo Lá no bolsão Tu tinha que ter trabalhado com ele um pouquinho mais calmo Tá? Não ia deixar ele ter total autonomia Entendeu? Quando ele começou a vir pra cá Aí é difícil Se você travar você tá negando Um caminho Você tá dizendo pra ele que não é pra lá E aí quando ele volta e encontra Ele começa a entender Poxa não, o cara vai me dar a direção Entendeu? Mas quando você tava no bolsão É... Como existia uma concentração maior Ali sim Você trabalhava mais tensionado Pra quê? Pra ele começar a ficar mais naquela região Porque ele chegou um metro e meio do cara Sim, passou do lado Mas aí o que que acontece Mas aí o que que acontece Como o cheiro tava forte Ele levou o nível de estresse E aí ele saiu desbaratinando e tocou pra fora Certo? Então ali naquela hora do bolsão O cão Não é que tu vai parar o cão Tu vai travar ele mais Diminui a cadência dele Diminui a cadência pra deixar ele trabalhar mais dentro daquela região E localizar Por quê? Porque aumentou o nível de excitação Por conta da concentração do cheiro da pessoa A pessoa tava ali, entendeu? Só que aí quando ele começou a vir pra cá Tu também diminui a cadência, entendeu? Pra ver se ele firma mesmo aquela posição Entendi Não, mas não trava totalmente Se tu travar totalmente, você tá dizendo pra ele Que não é pra ir pra lá Aí quando fica na dúvida Ele começa a esperar a tua, o teu direcionamento Mas numa ocorrência, numa situação real Tu não sabe onde ele tá Então tu não pode contar com esse direcionamento, entendeu? Sim O que que a gente vai fazer agora? Uma coisa que eu percebi Foi que tipo, em momento algum ele desistiu Entendeu? Sim Ele voltou ali Tem gente falando ali, ele tava até ouvindo Sim, sim Mas ele acabou perdendo o foco do odor Tu vai ficar aqui, eu vou lá chamar ele Vai fazer a figuração de novo E lá eu faço esse esquema de circadenciar ele Beleza Probleminha na câmera Super aqueceu Tá ali no chão Mostra lá A câmera super aqueceu É, material da NASA E aí nós vamos voltar como? Com o velho e bom celular Bora Esse não falha Esse não falha Esse não falha É, mas eu vou ficar aqui Tchau 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 Vamos lá. Aqui o condutor trabalha o cachorro um pouquinho mais calmo. Por mais que eles estejam excitados. Êh garoto, muito bom! Muita festa, pode recompensar tudo agora. Paga tudo. Paga toda a etapa aí. Excelente menino. Paga toda a etapa. Paga, puxa! Paga! Paga! Paga, puxa! Muito bom, menino. Parabéns. Vai puxar. Puxou. Que bom. Muito bem, garoto. Muito bem. Veja só. Dessa vez o cachorro veio pontualmente. Veio pontualmente. Trabalhou pontual. Então, é a questão de muitas vezes a gente refazer o treino, sabe? Ao invés de eu ficar ajudando o cachorro a chegar aqui, eu prefiro parar tudo e refazer. Porque ele teve alguma ajuda nesse treino agora? Não. Ele chegou aqui com as próprias pernas, resolveu com o próprio nariz. E às vezes a gente não quer perder o treino e ensina algo que não deveria, entendeu? E detalhe, ele fez o mesmo treino que a gente fez anteriormente. O mesmo treino, não mudou nada. O mesmo. O figurante só retornou, figurou novamente, se afastou e o cachorro trabalhou por si. Então, isso é extremamente importante, tá? A ajuda, ela tem que ser uma ajuda inteligente. Porque quando a gente ajuda demais, a gente está criando uma bengala. E é onde o cachorro, quando tiver na dificuldade, vai olhar para o condutor e vai falar E agora? Me ajuda. Porque tu sempre me ajudou quando era difícil. Sim. Entendeu? É isso aí. Treino 100%. Tirando que a máquina, a filmadora da NASA não funcionou. Vamos continuar com o nosso celular. E... Bora para o quinto treino. Acompanhe o YouTube. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.